Na estreia de Zé do Bairro, personagem que está a serviço da população para a solução de problemas básicos nas comunidades, o bairro Pedramole foi visitado. Na frente da escola Mário Faustino, Zé do Bairro observou muito mato e ouviu da comunidade os pedidos por mais segurança, redutores para controlar a velocidade de veículos e iluminação pública. Aqui as crianças, os trabalhadores, os idosos, tudo corre risco aqui. Na manhã desta terça-feira, o Zé do Bairro encontrou uma realidade diferente aqui no bairro Pedramole. Aqui, pessoas já trabalhando, resolvendo inclusive esse problema que era o matagal em frente à escola e as pessoas também da comunidade que reclamavam da ocorrência de assaltos nessa região. Do meu lado aqui, o Marcos Almeida, que é gerente de serviços urbanos da SDU Leste. O que será feito aqui próximo a essa escola? Bom, como você já falou, aqui vai ser feito um roço, certo? Logo após esse roço, nós vamos mandar recolher o material, porque como está um material seco nesse tempo, para evitar até de fogo e causar algum problema para a população. Essa outra área que é a particular, nós vamos notificar o dono do terreno para que seja feita a limpeza. Para Antônio Soares, a retirada do mato vai possibilitar maior visibilidade para os alunos que estão vulneráveis a assaltos e para os moradores. O Zé do Bairro vai estar percorrendo outras comunidades, mostrando situações que precisam ser resolvidas.